Olha lá, vai denunciar, não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita? Beleza, pode deixar. Aí, olha, a Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Não tem problema com isso não. Não pode ser questionado, né? Não pode, não pode. Não pode. Aí, olha, só falei que não trabalha, não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. Quem que eu ataquei, Nicolas? Só falei o que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole, mas que isso? Eu sou livre, liberdade de expressão, Nicole. Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, olha. Os teus likes vão te custar. Aí, olha. Beleza, beleza. Não tem problema com isso não. Valeu, Nicole. Um abraço. Obrigado. As inimigos. Obrigado. Obrigado.